Em 2015 eu estudei mais ou menos umas 14, 13 horas por dia. O objetivo sempre foi a Escola Naval, que era a primeira opção, e a segunda era a África. E eu estava estudando para atingir a Escola África, na vida de uma das duas eu iria, não consegui. Eu fiz média na Escola e na Eama, eu não fui chamado, e na África eu me ferrei. Para mim era realmente impossível passar para a escola, passar para a África, passar para a EFOM, era muito impossível. Eu falei, cara, é impossível, eu nunca vou conseguir passar. Acabou a minha chance de ser militar, que era o meu sonho. Aí na outra hora eu falei, pô, não vou desistir aí. Vim no curso, aí eu procurei a disposição, me escrevi, fiz, no outro dia eu vi buscar o resultado e a mesma foto que eu tinha ganhando 100%. Eu falei, pô, não. Então, o ano já está acontecendo diferente, então. Não, acho que os professores da Unidade de Ilha, os funcionários, todo mundo foi fundamental, porque quando eu cheguei aqui no curso, eu só sabia matemática em pé de naval e só. Não sabia absolutamente nada, nada, nada. E os professores sempre foram muito atenciosos em questão de tirar dúvida. Eu toda hora perturbava eles depois das aulas e nunca falaram, não, que eu não posso tirar dúvida. Eles sempre chegaram e falaram, não, vamos tirar essa dúvida aqui se eles tivessem, eles meio que não conseguissem. Sempre falaram, não, espera que eu vou trazer um outro dia. Sempre foram muito atenciosos comigo. De esconteir não é normal, porque tudo que eu sei hoje eu devo graças a eles, né? Porque eles me sinalizam muita coisa. E comecei a pegar onde eu era fraco. E comecei a estudar. Em maio eu tive que fazer uma cirurgia, aí fiquei uns 40 dias sem estudar, sem pegar um livro. Mas não deixei me abater e continuei estudando, aí minha prova da EA consegui ir bem. Da EA eu fiz, era uma prova que decidia como eu ia sair. Eu estimulei uma quantidade de questões para acertar e ia ser decisivo, porque se eu acertasse menos, com certeza ia influenciar, porque ia ficar, pô, não conseguia atingir a meta e tal. Aí quando eu vi que a quantidade de acertar tinha sido além do que eu estimulei, eu me senti mais confiante, fiquei mais entusiasmado e contem para a família e tal, mas sempre naquela, não, calma, ainda falta o ano terminar, faltou muita coisa. Aí a outra prova da AFA, eu falei, pô, a prova da AFA vai definir realmente, porque é a minha segunda opção e é o que eu quero. Na AFA eu tinha mais ou menos, eu pensava assim, ah, tantas questões eu praticamente já vou passar. E eu fui muito além do que eu achava. Eu tinha muita dificuldade. Em 2015 eu acertei só 4 condições físicas, 16. E esse ano eu acertei 14, 16. Então era uma coisa que falava, pô, se eu acertar só a média, já tá bom. E eu fui muito além. E quando eu vi o resultado eu falei, pô, cara, passei, tô dentro, praticamente. Não, não fui muito cá. Tô pensando no cara. Às vezes eu paro e penso, às vezes eu não acredito que já é só ir agora. Porque antes eu ficava pensando um pouco no passado, o que eu ia fazer, sair gritando enquanto o público. Aí eu passei e sempre ficava, não, calma, dá falta dos outros exames e tipo, não, calma, falta de habitação aí, tipo, parece que não acredita. Nem que, sei lá, só que eu acreditar que eu consegui quando eu chegar lá. Eu fiquei muito ansioso de comemorar antes do tempo, aí eu fiquei mais curtido e tal. O pessoal que lá em casa que comemorava mais e tal, eu tentava ficar mais curtido. Minha mãe, ela fica mais, ela vibra mais com, tipo, eu tenho passado do que eu mesmo. Meu irmão, eu vou sozinho lá no dia de se apresentar, ela, não, eu quero ir com você. Eu falei, mas você vai chorando. Ela, não, não vou chorar. Ela, você vai chorando, não, não vou chorar. Você fica mais emocionado em ver os seus pais vão piorar com você do que você mesmo. Então, é bem difícil. O pessoal que tem esse sonho de ser militar ou de ir na faculdade, qualquer coisa, não desista, porque uma hora vai chegar. A minha demorou, mas eu não falo, não. Falo assim, ah, não é pra ser, mas tenta, não sei o quê, mas se você tentar até o limite, você estudar, você descansar, que também é muito importante, não tem jeito, você vai conseguir. Tchau.